Vasco e Sampaio Correia irão jogar em Teresina pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B O torcedor piauiense está na expectativa de ver de perto o time do coração Nós estamos planejando uma grande festa da nossa torcida do Vasco aqui no Piauí Vamos nos reunir para esperar o time chegar no aeroporto E depois, no dia do jogo, vamos nos encontrar do lado do placar, no Albertão A expectativa é a melhor possível ter o nosso time na cidade Receber os amigos da torcida da Força Jovem e outros estados E fazer uma bela festa, porque todo mundo aqui sabe o que já fez por esse time Independente de distância, a gente sempre mantém o nosso amor pelo Vasco A gente está sempre junto, apoiando o time Não vai ser por questão de distância que nós vamos diminuir o nosso amor E nós estamos aqui em Teresina sempre juntos Os torcedores vascaíneos estão prontos para incentivarem o Clube Cruz Maltino E vencer o atual campeão maranhense Sampaio Correia vem um time em ascensão E o Vasco está agora tentando se reestruturar A gente está esperando um grande jogo Sampaio Correia está em ascensão, como ele ainda falou É um bom time, fez dois jogos com o Palmeiras agora muito bom Deu muita dificuldade para o Palmeiras Mas a gente está confiante na vitória Sabemos que não vai ser um jogo fácil Temos que encarar com seriedade Para podermos alcançar o nosso objetivo maior Que com certeza é a vitória Mesmo acompanhando de longe, os torcedores têm o nome dos ídolos Na ponta da língua O Douglas e o Martins Silva, goleiro Estão sendo um dos principais ídolos agora no momento do Vasco são esses Meu ídolo do Vasco de todos os tempos é o Edmundo e o Júnior Pernambucano E hoje atualmente é o Martins Silva e o Douglas também O Vasco joga amanhã aqui no Estádio Albertão contra a equipe do Sampaio Correia Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B Mas o que o torcedor do Vasco quer ver mesmo É a equipe de volta à primeira divisão Os passos estão sendo dados aos poucos Para o Vasco voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído Que é a Série A do Brasileiro Não só voltar a Série A, mas como vai ter eleição esse ano Esperamos que chegue uma pessoa com mais competência na direção do time Que daí sim vai começar a mudar nosso time Com certeza acreditamos na volta do time para a primeira divisão Que é o lugar que ele nunca deveria ter saído E aí E aí O que é isso?